Eu, de início, eu queria trabalhar produzindo games, porque eu era nerdzinha quando eu era mais nova, eu gostava de jogar videogame. E aí, depois, eu queria ser engenheira. Do nada, né? Engenheira. Essa é a... Mas assim, a engenheira, aí pensei em ser médica, aí depois chegou num ponto que eu falei, vou fazer moda. Foi na época que eu comecei a trabalhar de modelo, né? Das duas escolhas, provavelmente era a que fazia mais sentido. É, dentro da minha realidade ali, era o que fazia mais sentido. E aí, eu pensei em fazer moda. Hoje em dia, eu era completamente fora de cogitação eu fazer moda, né? Mas na época, era o que eu pensei. Bom, eu sou modelo, eu tô vendo aqui a galera das marcas, acho que faz sentido, de repente, eu tenho uma marca, eu vou fazer moda. Era o que eu teria feito se eu não tivesse vindo pra São Paulo. E aí, graças a Deus que eu vim. Nada contra quem faz moda, mas eu acho que eu não ia me dar muito bem. Salve galera da moda. Salve galera da moda. Engraçado, né? Tem os inimigos da moda também, né? Tem os inimigos da moda também. É super comum, inclusive, de saber. Mas a própria galera da moda, às vezes, eu acho eles meio inimigos da moda, né? É, então... Moda que inventa muita moda, meu... Eu gosto do clássico, assim, o terninho. Então, na hora que eu te vi aqui, eu até pensei em comprar um terno ali, alugar na moda. Não dava tempo. Não dá. Começar a trazer, né? Eu já quero até me desculpar aqui. Começar a trazer. Não, mas vocês estão de uniforme, os dois de lacoche. É a mesma blusa. É aquele... Sabe ligado? Quando você tá passando, tem o cara que lacoche duas por vinte. É isso aí que chama. Chama quatro. Vocês compraram juntos, né? Exato. Era mesmo. É isso aí. Mas é engraçado que resquícios dessa vida pra mim também, né? Hoje eu não uso salto. Nunca. Nem. Nunca. Eu usei tanto salto. Eu acho, assim, a cota de vida... Traumatizou? Não, a cota de vida que eu tinha pra usar salto, eu acho que eu gastei toda. Hoje, se eu ponho um salto, tipo assim, eu até consigo colocar. Mas passa, assim, duas, três horas. Se eu fico em pé, eu fico uma semana sem sentir meus dedos. E aí eu fui descobrir que eu tenho um nervo ali que ficou, tipo, meio que danificado, assim, de tanto que eu usei salto, sabe? Então é bem... Imagina, desde os quatorze... Eu tenho um sete e três. Eu nem preciso, né? Mulher alta. Então hoje, assim, nem pra trabalhar nem nada. Eu ando só de tênis e sapato baixo, assim. Legal. Quantos preços a pagar, né? Pela parada, né? Então, é que quem vê de fora, eu imagino, principalmente quem é homem, acho que é fácil. Acho que é fácil, acho que é simples. Acho que é só fazer tal coisa como se essa tal coisa também fosse fácil. Não, é muito cansativo, assim, fisicamente e mentalmente, sabe? Quando você faz um trabalho, é claro que varia muito de marca pra marca, de trabalho pra trabalho, mas já aconteceu várias vezes de me recusar em comida, de não ter água no estúdio, de, assim, ser 300 looks pra fotografar num dia. Então, você ficar trocando de roupa sem parar e ainda ter que estar com a expressão boa no rosto, com o corpo bom, assim, né? Às vezes você tá, por exemplo, as meninas estão menstruadas, estão um pouquinho mais inchadas, já perde o trabalho, sabe? É muito cansativo, muito exaustivo, assim, mentalmente. E eu lembro que na época que eu fazia, chamo de lookbook, que é quando, é aquele livrinho, sabe? Que tem todas as roupas da marca, ou seja, tem milhares de fotos. E chegava uma hora que eu ia pra outro lugar, assim, na minha cabeça. Eu não... Eu fugia de onde eu tava, porque eu não aguentava mais fazer aquilo. É que nem um robô. Você fica lá fazendo pose, troca de roupa. Pose, troca de roupa. Por horas. Oito horas seguidas. Caraca. Se eu experimento três roupas, eu já tô... E às vezes aquele preconceito do... Ah, a modelo só come salada. Aí te servem folha, maçã. É um almoço, uma maçã e uma água. A modelo não come mesmo, não precisa. Caraca, quanta coisa errada, né? O cara coloca a maçã inteira. Será que eu coloquei muito pra ela? Será que ela vai conseguir comer tudo? Eu exagerei. Desculpa. É bem complicado. Caraca, tanto que a gente só compra roupa preta. Hoje, casou da gente estar de... Na verdade, a gente veio de Lacoste, os dois, porque a galera tava falando que a gente tava trocando a camisa no intervalo das gravações. É, que, por exemplo, eu venho com a camisa que é, sei lá, toda preta por aqui, e aí ele vem, sei lá, de uma que tem um desenho. Aí, no outro dia, eu tô com a que tem o desenho e ele de toda roupa preta. Mas vocês trocam mesmo, então? Não, não. Não, não. Vocês têm as mesmas roupas. Na verdade, a gente troca, só que a gente vai falar que não, né? É porque não dá pra trazer muita... A gente vem lá de longe, né? Então não dá pra trazer muita roupa. Vocês vêm de onde? Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caramba! E vocês vêm até aqui gravar? Até aqui gravar. Caraca! Você tem uma ideia. E nem é tão longe assim como você tá pensando que é. Eu não tenho ideia. Quantas horas? Mentira, já fui pra Campo Grande. Já fui? De avião. Uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Eu fui uma vez. O que você foi fazer lá? Trabalho de modelo. Ah, olha só. Foi bate e volta. Nem conheci. Vi o estúdio e fui embora.